Bom dia a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite dos organizadores, a Ana, a Joana, o Eduardo, com quem eu já mantenho algumas trocas na participação que a gente tem no GT de Cultura Visual da Ampu, e parabenizá-los pela organização do evento. Eu acho que a primeira mesa já mostrou a importância das discussões que vão ser levantadas aqui. E é um prazer estar na FAO. Eu fiz meu doutorado na FAO, embora a arquitetura não faça parte das minhas pesquisas cotidianas, mas é sempre um farol trabalhar no museu, tendo essa base de formação na arquitetura. A arquitetura traz uma formação ampla, humanista, que me ajuda muito nos desafios que eu enfrento no museu. Então, é uma satisfação realmente estar aqui e estar com a professora Ana Maria Beluso, como mediadora dessa mesa, uma docente que eu acompanho desde o início, quando eu entrei no museu. As pesquisas que ela realizou serviram de lastro para muita coisa que a gente faz ainda hoje no museu. Isso é muito importante. Eu me lembro particularmente da sua pesquisa sobre o Valdemar Cordeiro, que me inspirou muito e que foi realmente um marco para mim de rigor e de trabalho com acervos. E agradeço ao Lauci, que está no cotidiano ali, que dá o suporte no dia a dia nas nossas pesquisas. Bom, atendendo a demanda dos organizadores, eu preparei uma apresentação que é muito em cima da minha prática de pesquisa. Eu vou falar do projeto atual que eu estou desenvolvendo, no âmbito do projeto temático que já foi comentado aqui, que trabalha justamente a relação entre o ciclo curatorial e a produção de conhecimento. Esse projeto está sendo coordenado pela professora Ana Magalhães, como já foi comentado na mesa anterior. A professora Solange também é uma das docentes integrantes. E a gente atua nesse projeto também com o Museu de Zoologia, o Museu de Arqueologia da USP, além da Unicamp. Então, tem sido um aprendizado muito grande perceber e confrontar as práticas curatoriais nas diferentes tipologias de museus. E a Ana deve falar sobre isso daqui a pouco, mas é importante esclarecer que, no âmbito do museu, especificamente desse projeto, a gente entende a curadoria não como o sentido leigo, tradicional, de que a curadoria seria a curadoria da exposição, mas a curadoria como processo curatorial que envolve toda uma cadeia operativa que vai desde o momento da doação, incorporação de acervo, passando pela conservação, catalogação, documentação, até a extroversão, que seria a última etapa, onde se encontra a curadoria no seu sentido tradicional de organização de exposição. Então, é nesse sentido que a gente trabalha a ideia da produção de conhecimento ligada ao processo curatorial. Então, esse segmento que eu vou apresentar aqui é um dos segmentos do projeto temático e que leva em conta a curadoria dentro dessa perspectiva. E o meu projeto, dentro desse temático, tem como objetivo estudar as exposições de fotografia que ocorreram nos museus de arte e nos espaços museológicos, de uma maneira geral, na cidade de São Paulo, entre as décadas de 1940 e 1980. E a proposta é investigar os modos de exibição pública da fotografia e dos discursos que legitimaram a sua inserção nos espaços institucionais, com ênfase nos museus. A minha linha de pesquisa no MAC é essa relação, justamente, entre arte e fotografia, e ela vem se desdobrando em diversos projetos ao longo da minha trajetória. E esse projeto é um desdobramento de uma pesquisa anterior, que eu realizei também num temático da FAPESP entre 2005 e 2009, onde eu busquei compreender o processo de assimilação da fotografia pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, e que me levou a investigar também o modo como isso ocorreu no MAM, aqui de São Paulo, e na Bienal, tendo em vista que a história dessas instituições é inseparável. E foi a partir daí que eu identifiquei as exposições como lugares privilegiados não só para a visibilidade pública da fotografia enquanto arte, mas também para a tentativa de legitimação de determinados discursos e construção de certas narrativas que buscaram inserir a fotografia no campo da história da arte. Então, o meu interesse era justamente investigar não só os eventos, as exposições em si, mas especialmente o modo como esses eventos vinham acompanhados de um discurso de legitimação. E o recorte temporal se justifica pela necessidade de ampliar o conhecimento histórico acerca da presença da fotografia no circuito de arte, entre 1940 e 1980, e com os seguintes marcos. 1949 é o ano em que a fotografia entra pela primeira vez no Museu de Arte, até segunda ordem, até que surjam outras... uma outra documentação. é a primeira exposição de fotografia considerada como manifestação artística que acontece no MAM, que foi a exposição Estudos Fotográficos do Thomas Farkas. E eu fecho com o final da década de 1980, que é um momento em que você percebe que cessa essa discussão, pelo menos como algo tão proeminente, sobre a legitimidade ou não da fotografia estar presente, não só nas exposições, como nos acervos dos museus. Então, me parece um período bastante crítico, nesse sentido, de mudanças muito aceleradas, e que também coincide com a passagem do moderno para o contemporâneo, no sentido mais amplo das artes, e que marca, especificamente em relação à fotografia, essa integração da mídia fotográfica às poéticas contemporâneas. E isso a gente vai ver que está muito bem marcado no acervo do Mac USP. E a história das exposições, só para situar, quer dizer, hoje se constitui praticamente numa área de pesquisa que conta com um número crescente de pesquisadores. Quer dizer, alguns consideram que a história das exposições seria uma alternativa à história da arte, outros consideram que a história das exposições estaria no próprio contexto da história da arte, que seria uma estratégia de renovação das suas investigações. E a peculiaridade desse tipo de abordagem é buscar entender as obras não como entidades autônomas, descontextualizadas e nem portadoras de sentidos a priori. Ao invés disso, a história das exposições busca colocar em evidência a complexa rede de relações que envolve as obras, especialmente no que diz respeito à sua circulação, recepção, consumo e agência. Então, isso é o que diferencia os estudos dessa natureza. E, apesar dos estudos em história das exposições de arte estarem em plena expansão, ainda são muito poucos os estudos voltados especificamente para as exposições de fotografia, e isso não só no Brasil. E, depois daquele primeiro projeto que eu comentei, em que eu estudei a assimilação da fotografia pelo MAM, pela Bienal e pelo MAC, eu percebi, identifiquei alguns problemas que dificultam o desenvolvimento de pesquisas em história das exposições de fotografia. Primeiro, a escassez de estudos nessa área, de uma maneira mais ampla, como eu falei, não só aqui, e, consequentemente, de referenciais teóricos, históricos, para enfrentar questões decorrentes de um estudo sistemático de história das exposições. Segundo, a ausência desse tipo de estudo também no Brasil, e as especificidades da assimilação da fotografia pelos museus no nosso meio. Quer dizer, a fotografia como modalidade artística só vai começar a ser exposta nos museus, no Brasil, a partir da fundação dos primeiros museus modernos, que isso já no final dos anos 1940, e o processo de institucionalização propriamente dito, ou seja, de ingresso da fotografia nos acervos, porque não necessariamente as primeiras exposições geraram acervos, vai acontecer a partir dos anos 1970. Então, existem peculiaridades locais que precisam ser muito bem dimensionadas, porque esse processo é tardinho aqui, e isso não permite que a gente adote simplesmente modelos externos para tratar dessas questões. E um terceiro problema é a dispersão e a escassez das fontes de pesquisa, um tópico que eu vou retomar no final da minha fala. Bom, e foi a partir desse diagnóstico que eu, então, elaborei esse meu projeto atual de pesquisa, vinculado ao projeto temático, que prevê três resultados principais, sendo que um quarto eu estou deixando aí de stand-by. Primeiro, a organização de um guia de exposições realizadas na cidade de São Paulo entre as décadas de 1940 e 1980, eu já justifiquei esse recorte. Segundo, a elaboração de uma ficha de catalogação para as exposições, sejam as que eu estou pesquisando, essas históricas, mas também pensando essa ficha como um instrumento de pesquisa daqui por diante. Terceiro, a produção de um texto histórico crítico sobre esse processo a partir do levantamento realizado. E quarto, que é esse objetivo que ainda eu estou avaliando, a viabilidade dele, seria uma revisão da catalogação do acervo do máquina que se refere à fotografia e às obras que incorporaram a mídia fotográfica. Isso seria bastante importante, nem que fosse, num primeiro momento, pensar metodologias e parâmetros para que isso acontecesse, porque o MAC, como Museu de Arte Contemporânea, nunca contemplou as mídias específicas no seu processo de catalogação, nem nas exposições, enfim. Então, isso significa que a fotografia foi catalogada, documentada a partir de critérios gerais que não necessariamente contemplam as suas especificidades. E isso hoje, essas especificidades hoje, elas se ampliaram enormemente com o advento das tecnologias digitais e tudo mais. E vocês vão ver que o acervo do MAC, especificamente, ele se caracteriza por esse hibridismo e pela presença da fotografia no universo das poéticas contemporâneas e não simplesmente como obra bidimensional autônoma. Então, eu vou mostrar um pouco desse levantamento, porque eu acho que... um pouco das obras, enfim, que eu acho que dá a dimensão dos desafios que são colocados por essa pesquisa. Então, aqui, muito resumidamente, eu coloquei um trecho aí de 63, que é o ano de fundação do museu, até 76. O professor Walter Zanini, que foi o primeiro diretor do MAC, ele sai do MAC em 1978. Então, eu mostrei aí justamente as exposições de fotografia realizadas nessa primeira gestão. Então, a gente tem uma primeira exposição, que foi Beleza de Pedra, da Lenita Perruá, eu vou falar daqui a pouco, em 1969, que não gerou acervo. Em 1970, a gente teve Cartier-Bresson Fotografias Recentes, uma exposição enviada pelo MoMA, de Nova Iorque, Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, com a curadoria do então... curador do Departamento de Fotografia, o John Sarkowski. Em 1971, a gente teve Fotógrafos de São Paulo, que também foi chamado de Nove Fotógrafos de São Paulo, e a primeira aquisição de fotos para o acervo, da Mohim Bisiliá, Cristiano Mascaro e Cláudia Andujá. E essa primeira aquisição, assim como a criação de um departamento específico para fotografia, foi decorrência justamente do sucesso da exposição do Cartier-Bresson, que foi um marco, naquele momento, do acesso a um determinado tipo de fotografia moderna, tudo bem de uma maneira tardia, mas que, naquele momento, suscitou uma grande recepção por parte da imprensa, por parte dos intelectuais e dos fotógrafos. Em 1972, a gente tem o Fotógrafo Desconhecido, que eu vou comentar daqui a pouco, uma exposição enviada por Rochester, pelo Museu da Kodak, Fotógrafos Contemporâneos. Em 1974, a gente tem uma nova exposição enviada pelo MoMA, também com curadoria do Sarkowski, Brassaí. Uma exposição da Iudegar Rosenthal, uma outra exposição de fotografia experimental polonesa, uma exposição particularmente importante na história do MAC, que eu também vou comentar, e, por fim, Novos e Novíssimos Fotógrafos e Multimídia 3. Então, eu vou apresentar um pouco da documentação que eu consegui levantar no MAC acerca dessas exposições. E, nesse ponto, eu queria dizer do grande potencial do arquivo e da biblioteca do MAC para a realização desse estudo. Quer dizer, de todos os museus que eu tenho frequentado e arquivos, especialmente o MAC, o MASP e a Pinacoteca, o MAC é, sem dúvida nenhuma, aquele museu que detém a documentação mais completa e mais abrangente sobre as exposições do seu acervo. E eu atribuo a isso, talvez, isso ainda é uma hipótese, ao próprio interesse do professor Walter Zannini nessa permanência dessa memória da arte contemporânea. E eu destaco, como já foi comentado aqui pela Laucy, os boletins informativos que acompanharam toda a gestão e que é uma fonte de pesquisa muito rica. Esses boletins eram mimeografados. E são, realmente, cada vez que a gente lê, a gente se dá conta de alguma coisa que a gente não tinha visto antes. Os dossiês de exposições, que são pastas com uma quantidade de informações muito preciosas, que vão desde a documentação fotográfica da maioria das exposições, até aquilo que a Laucy também comentou, que era a prática do museu naqueles anos, de contratar serviços de clipping. Talvez as novas gerações não saibam o que é isso, mas era você comprava, você contratava empresas que recortavam as matérias de jornal e colavam num papel com cabeçalho e tudo mais. Então, isso, embora hoje a gente tenha esses bancos de periódicos online, as hemerotecas, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é uma fonte de pesquisa incrível para quem trabalha com história das exposições, mas é um disparador ali de você perceber momentos de maior adensamento dessa discussão que eu estou buscando nos jornais. Enfim, é uma documentação bastante rica. E, a partir dessa cronologia, então, eu vou correr um pouco, porque o meu tempo está avançando e a gente se empolga, e vou mostrar um pouco do potencial dessa documentação. Então, aqui a gente tem fotos da Exposição Beleza de Pedra, da Lenita Perruá, de 1969, e essas fotos, essa documentação como um todo, ela fornece informações para os mais diversos tipos de estudo. O design dos painéis, o tipo de organização do espaço expositivo, a expografia, como a gente chama hoje, podem ser apreendidos dessa documentação. Aqui a exposição do Cartier-Bresson. Aqui uma foto que foi doada pelo Bresson por ocasião dessa exposição. Então, a importância das exposições também no sentido de angariar a servo. Tem um texto que a Ana coloca muito bem isso, Exibir para Colecionar, que era uma prática da gestão do professor Zanini. Então, as exposições têm essas várias atribuições. Aqui os nove fotógrafos de São Paulo. Aqui uma obra da Cláudia Andujá, que foi justamente comprada nessa ocasião, como eu comentei, que é a primeira leva de aquisições, que gerou a primeira leva de aquisições do MAC para o acervo, de fotografias para o acervo. E aquilo que o professor Zanini ressalta, que é essa tentativa realmente de privilegiar a fotografia no universo das poéticas contemporâneas e não simplesmente como obra autônoma. Aqui é uma exposição que eu considero particularmente importante na história do MAC e na história dessa discussão sobre a fotografia artística, que é o fotógrafo desconhecido, que foi uma chamada pública que o museu fez para fotógrafos que não tivessem ainda uma carreira estabelecida. E, no final das contas, o museu, o corpo de jurados desse evento, que envolvia a Cláudia Andujá, a Mohim Bisiliar, Jorge Lov, Eduardo Salvatore, acharam por bem, então, acolher todas as obras que foram enviadas sem critérios de curadoria. E é muito interessante a gente ver todo o debate que houve, que está documentado no acervo do MAC, sobre o que isso significava, e toda uma disputa ali entre fotoclubismo e a fotografia contemporânea que está se firmando naquele momento. Aqui é uma outra vista da exposição. Aqui é a exposição do Braçaí. Aqui é a outra exposição que eu considero também muito importante, que é a fotografia experimental polonesa. Atualmente, a gente tem várias obras dessa coleção de 39 obras que foram doadas ao MAC pelo consulado polonês depois dessa mostra e que eram artistas conceituais que hoje são muito reconhecidos na Polônia e que mostram justamente esse momento em que a fotografia está, de fato, integrando a percepção e as questões colocadas pelos artistas contemporâneos. Ela sai do seu formato bidimensional e ganha a espacialidade como a gente pode ver em algumas dessas obras. Em 1974, o professor Zanini organizou a exposição da Udegar Rosenthal. A Udegar era um fotógrafo imigrante que trabalhou para a imprensa durante muito tempo e ela deixa de produzir no final dos anos 1940 e era praticamente desconhecida até aquele momento. e, através da Yolanda Morrali, que era amiga dela, ela é apresentada, então, para o professor Walter Zanini, que organiza essa mostra e que introduz a Udegar no Circuito das Artes. Depois disso, ela vai ser premiada na Bienal e vários outros eventos. Aqui, uma exposição que eu também considero importante, a Multimídia 3, a tentar ir para o fato do uso desse termo, o uso bem precoce desse termo. E essa edição, em particular, abordou a presença da fotografia no universo da arte conceitual, que é algo que, até recentemente, a gente ainda não tinha assimilado completamente. E, fora as exposições que são consideradas de fotografia, outras de arte contemporânea, você tem também outras entradas, como essa aquisição feita a partir da Quinta Jovem Arte Contemporânea, as famosas Jacques, que são também obras que trabalham com essa espacialidade, com essa fotografia híbrida, que a gente pouco conhece. Aqui também a foto no âmbito do livro de artista. Aqui foi uma doação da Greta Sarfati, que também expôs no museu naquela ocasião. Então, eu queria só fechar... Eu tenho quanto tempo? Tem cinco minutinhos? Está bom. Eu queria só fechar com algumas questões, mais de fundo. que essa pesquisa está me colocando. Bom, primeiro, parece claro que o interesse pela história das exposições, ele vem a reboque da valorização da figura do curador como autor. Isso significa que é preciso ter cuidado para não reforçarmos ainda mais o viés estetizante das análises centradas no fotógrafo-autor genial. Isso é algo que eu tenho me preocupado em pensar realmente que história das exposições é essa que a gente está contando. Embora a história das exposições se apresente como alternativa à história da arte ou como uma renovação dos seus procedimentos, ela tem reiterado as hierarquias constituídas nesse campo. A bibliografia europeia e norte-americana elege como referenciais exposições realizadas nos grandes centros, como Nova Iorque, Londres, Paris, etc. E as exposições dos chamados países periféricos aparecem como se nada mais fossem do que cópias mal realizadas dos modelos hegemônicos. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa se atentar. Terceiro, o registro fotográfico como documento para a história das exposições é um dado problemático. Quer dizer, o registro fotográfico como fonte tem se colocado como uma ferramenta das mais úteis, mas, ao mesmo tempo, como uma das mais desafiadoras. A credibilidade normalmente atribuída ao registro fotográfico é capaz de criar a ilusão para muitos pesquisadores de terem sido transportados no tempo e no espaço para a exposição que lhes interessa analisar, como se o registro fosse algo neutro e transparente. Então, esse é um outro dado, porque, muitas vezes, são omitidos, por meio dos enquadramentos e das opções da documentação, esconder determinados aspectos e sobrevalorizar outros. E a gente não pode tomar o registro fotográfico das exposições como um dado a priori. E cabe-nos sempre perguntar quem produziu os registros, com que objetivos, se foram tomados espontaneamente ou se teriam sido fruto de um trabalho comissionado. Um exemplo que eu costumo citar nessa chave são dos registros das exposições realizadas nos primeiros anos do MoMA. O museu prioriza, nas suas publicações, imagens que mostram as exposições de maneira impecável, escondendo elementos e práticas hoje consideradas inadequadas, como a presença de vasos de plantas no espaço expositivo, obras montadas sobre portas e assim por diante. Quarta questão. Os estudos sobre a história das exposições ainda estão tateando em termos do modo de circunscrição dos objetos de estudo, das metodologias e das relações com os diversos campos disciplinares. No meu entender, há muito ainda o que aprender, por exemplo, com as áreas que estudam eventos efêmeros, como a dança e o teatro. E eu não deixo de me questionar, quer dizer, pensando mais especificamente sobre o que eu mostrei aqui para vocês, sobre a pertinência ou não de organizar um guia de exposições de fotografia. Eu tenho consciência de que a história das exposições não se constrói por meio de inventários, que é preciso trabalhar criticamente os dados e entendê-los em contexto, numa rede de relações complexas. Mas entendo também que um guia como esse, que está sendo proposto, pode ser um primeiro passo para organizar e disponibilizar informações que, de outro modo, permaneceriam dispersas. E, por fim, eu queria chamar a atenção para o fato de que os estudos em história das exposições têm levado os museus a repensarem a documentação museológica relativa a esses eventos. A transformação das exposições em objetos de estudo coloca novas demandas para a documentação, especialmente a respeito do modo como vamos documentar, catalogar as exposições atuais para o futuro. Daí a proposta desse projeto em definir metodologias e protocolos para a catalogação e documentação do material, do arquivo e da biblioteca do MAC. Quer dizer, eu, enquanto pesquisadora, mas, principalmente, enquanto curadora do MAC, eu considero que tenho essa obrigação de pensar o processo curatorial de uma maneira mais completa, e que é diferente do curador de exposição que procura o nosso acervo para extrair informações pontuais das quais ele necessita. Então, só para fechar, eu trouxe uma citação aqui do professor Walter Zannini, quando ele comenta a natureza do acervo do MAC em relação à fotografia, e ele diz o seguinte, Havia uma certeza da importância da mídia fotográfica nos anos 70. A entrada da fotografia no museu veio no bojo da explosão dos suportes tradicionais. De um lado estavam os fotógrafos clássicos e, de outro, a desmaterialização. E é isso justamente que a pesquisa tem encontrado. Quer dizer, é uma síntese aqui que eu tenho agora conseguido desdobrar através dessa pesquisa. Obrigada. Obrigada.